Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos iniciar agora a nossa quarta aula desse módulo, onde a gente vai discutir um pouco sobre a articulação sinovial. Então, nas aulas passadas, nós discutimos um pouco sobre as articulações fibrosas e aí a gente tinha visto que a articulação fibrosa é caracterizada por um tecido fibroso que se interpõe entre os ossos, que ela tem uma baixa mobilidade e que ela se divide em três tipos, articulação golfose, articulação sindesmose e a articulação fibrosa do tipo sutura. Daí nós vimos as articulações cartilaginosas, que se dividem em dois tipos, a articulação cartilaginosa do tipo sincondrose e a articulação cartilaginosa do tipo sutura. Vimos também, pessoal, que a articulação do tipo cartilaginosa ela era formada por um tecido cartilaginoso que se interpunha entre os ossos e que apresentava uma baixa mobilidade. Na nossa aula agora, a gente vai para a articulação sinovial. A articulação sinovial é um tecido que, diferente dos demais, ela não está tendo tecido corporal se interpondo entre os ossos. A grande diferença da articulação sinovial é a presença do líquido sinovial que faz essa interposição entre os ossos. Então, na articulação sinovial, eu não tenho tecido que une a articulação sinovial. A partir disso, os ossos vão fixar-se nesse tipo de articulação a partir da cápsula articular. Então, olha que interessante, na articulação sinovial, eu não vou observar entre os ossos, bem aqui entre os dois ossos, um tecido se articulando ou fazendo essa interposição. No caso da articulação sinovial, eu vou observar um líquido sinovial que vai se interpor entre os ossos. E esse líquido sinovial acaba que, para que ele possa estar presente, ele necessita de uma cápsula articular. Então, agora em volta do meu osso, em volta desse osso, eu tenho uma cápsula articular que vem e recobre essa estrutura óssea, essa conexão. Bom, pessoal, a partir do momento que eu observo o líquido dentro de uma articulação, dentro dessa articulação, na verdade, eu já posso observá-la que, então, ela apresenta uma alta amplitude de movimento. E aí, essa alta amplitude, ela é definida em graus para nós. Então, a gente observa que essa articulação, ela apresenta graus de movimento. Diferente das outras articulações que nós já havíamos visto, da fibrosa, que não tem movimento, ou mínimo movimento, apenas de um mexer, né, de uma acomodação do tecido. Ou da articulação cartilaginosa, que apresentava apenas movimentos de deslizamento. Nesse caso, agora, eu vejo uma articulação que tem graus de movimento, porque dentro dela, ela apresenta líquido sinovial, e esse líquido, então, configura essa maior mobilidade. Pessoal, nessa imagem, a gente consegue definir claramente a característica de uma articulação sinovial. Olha que importante. Toda articulação sinovial, ela é representada por essas três características. A articulação sinovial, ela apresenta, sempre, né, ela sempre vai apresentar, uma cápsula articular. Até porque, como nós vimos, é a cápsula articular que vai segurar os ossos, né, que vai fazer essa função de prender os ossos. Além da cápsula articular, nós vamos observar, então, pela presença da cápsula articular e dos ossos, né, uma cavidade articular. E nessa cavidade articular, a gente observa a presença do líquido sinovial. Essa estrutura, né, esse líquido, que vai permitir o aumento da mobilidade. Então, olha lá, em toda articulação sinovial, a principal característica dela é de apresentar um líquido sinovial, se interpondo entre os ossos. Para que esse líquido sinovial esteja presente, a nossa articulação sinovial necessita, então, de uma cápsula articular, que é o que a gente observa aqui do lado externo, cápsula articular. Uma cavidade articular, e aí sim, o líquido sinovial, que vai estar presente nela. Bom, pessoal, a partir do momento que eu observo, então, líquidos entre essas articulações, elas nos permitem, ou elas têm, né, a necessidade, de apresentar superfícies articulares para permitir o contato entre esses ossos. A partir do momento que eu vejo o líquido sinovial, o líquido sinovial, ele tenta manter essas articulações lubrificadas. Mas, neste caso, eu já tenho contato, né, de algumas estruturas ósseas. A partir disso, eu necessito com que esse osso tenha uma superfície articular. Se a gente observar bem essas imagens, a gente consegue se remeter lá na aula de osso, na introdução de osso, né, uma aula lá, próxima da vigésima aula do nosso estudo, onde a gente viu que todo o osso tinha uma superfície lisa, que era a superfície articular, que permitia o contato entre os ossos. Então, realmente, existe esse contato entre os ossos. Só que o contato entre os ossos acontece na superfície articular. A superfície articular é essa estrutura lisa, como a gente estava falando. E o mais importante, toda superfície articular, que seja de uma articulação sinovial, ela vai receber um tecido recobrindo ela. Então, se a gente olhar esse osso, a gente consegue observar que ele está bem branco, né, bem esbranquiçado. E essa estrutura esbranquiçada é uma estrutura que recobre a superfície articular. Na verdade, é como se fosse um tecido, né, que recobre essa superfície articular. E recebe o nome de cartilagem articular. Então, as cartilagens, né, a famosa cartilagem que o pessoal sempre escuta, ah, eu tenho desgaste na cartilagem, eu tenho isso na cartilagem, ela está na superfície articular de todos os ossos que tenham articulações do tipo sinovial. E essa superfície articular que recebe, né, essa camada de cartilagem atua na proteção da estrutura óssea. Então, a cartilagem ajuda a proteger o tecido ósseo. E aí, por algum motivo, seja excesso de peso, seja uma má lubrificação por mau uso da articulação, né, ou quando o indivíduo não utiliza essa articulação, ou até mesmo por desgastes da vida de um modo geral, né, da atividade de vida diária desse indivíduo, essa pessoa passa a apresentar um desgaste nela. Olha o que é interessante, pessoal. O indivíduo que apresenta um desgaste dessa superfície articular, ela vai necessariamente precisar de um processo cirúrgico para que, né, ela esteja 100% com a articulação. Lógico que com a fisioterapia a gente consegue melhorar muito o caso clínico, até mesmo retirar as dores em alguns casos, mas eu não vou conseguir tirar a lesão da cartilagem. E aí, por que que eu tô falando disso, pessoal? Porque a cartilagem articular, ela se nutre do líquido sinovial. Ela é uma estrutura avascular. e ela também não apresenta inervações. Devido a isso, o indivíduo não sente na cartilagem e o indivíduo ainda não tem uma regeneração tão eficiente. Muitos de vocês devem ter ouvido o professor, né, outras pessoas falarem que cápsula articular não se regenera. Na verdade, pessoal, ela se regenera sim. Só que a regeneração é bem abaixo do processo lesivo. Porque ninguém vai parar aí cinco meses pra cápsula articular voltar, né? Até porque se isso acontecer, provavelmente esse indivíduo vai perder outras mobilidades e daí por diante. Bom, pessoal, agora que a gente já entendeu um pouco da superfície articular, a gente retoma falando da cápsula articular. A cápsula articular é uma outra estrutura importante, né, para essa articulação sinovial. E aí, o ponto que a gente tem que levar em destaque é que a cápsula articular ela se divide em dois tipos. Então, nós temos a cápsula articular que apresenta uma membrana mais externa e a cápsula articular que apresenta uma membrana mais interna. a membrana externa da cápsula articular então, a membrana mais externa dessa cápsula articular ela recebe o nome de membrana fibrosa. A membrana fibrosa o próprio nome já diz apresenta ali um tecido fibroso, né que mantém a união entre os ossos que faz a união entre os ossos e tem a função de proteção para a articulação. Então, olha lá a cápsula articular protege essa articulação principalmente pela sua membrana fibrosa e além disso permite a união entre os ossos também pela membrana fibrosa. A membrana fibrosa é a membrana mais externa desse tecido ósseo. Bom nós temos também uma membrana chamada de membrana sinovial a membrana sinovial é essa membrana mais interna que a gente observa é a parte interna da cápsula articular ela também está conectada na membrana sinovial e olha que importante galera a membrana sinovial é ela que permite a produção do líquido sinovial sinovial o líquido sinovial é uma estrutura que apresenta-se por um ácido chamado de ácido hialurônico e é a partir dessa estrutura desse líquido que a nossa articulação mantém-se lubrificada e mantém-se também nutrida durante toda a sua vida a membrana sinovial então ela que é responsável pela criação desse líquido e a partir disso manter a cartilagem e não só mas como a articulação em pleno funcionamento pessoal vocês já pararam para se perguntar se não existisse o líquido sinovial isso tem como tem pessoal alguns indivíduos que ficam com uma baixa movimentação das articulações principalmente aqueles idosos e eu conheço um assim pessoal infelizmente que tem aí uma osteoartrose o último grau e quase não movimenta mais a articulação devido a dor o líquido sinovial ele vai diminuir na sua produção e aí pode chegar num extremo que não é o caso desse paciente que eu tenho mas pode chegar até o extremo de uma fusão óssea por completo onde essa articulação ela começa a se tornar osso a cápsula articular começa a se tornar um tecido ósseo há uma mineralização dela e aí o indivíduo passa a ter uma anfiartrose então a articulação ela passa a não existir mais outro ponto interessante para a gente falar sobre a membrana sinovial ainda pessoal é lesões né às vezes o indivíduo apresenta uma lesão e aí geralmente tem um estiramento de cápsula articular que é muito comum né principalmente em indivíduos durante o gesto esportivo como futebol e daí por diante e esse indivíduo ele passa a ter um processo inflamatório da cápsula articular com o aumento da resposta de produção do líquido sinovial são aqueles indivíduos que apresentam edema né intraarticular e aí tem um extravasamento de sangue né pela cápsula mas também a presença de um aumento do líquido sinovial a partir de que essa região apresenta-se um processo inflamatório e aí o que eu posso fazer aí realmente eu preciso tratar até mesmo hoje em dia já nem se usa mais a retirada do líquido né antigamente falavam que ia drenar o líquido né e faziam a drenagem a punção desse líquido sinovial hoje já nem utiliza-se mais isso geralmente o indivíduo começa um tratamento fisioterapêutico para que ele se recupere das lesões e das alterações que esse indivíduo apresentou nessa estrutura certo pessoal pessoal ainda a gente tem mais coisa para a gente ver sobre a articulação sinovial vou deixar para a próxima aula para a gente não estender muito então a gente retoma a nossa próxima aula falando ainda sobre a articulação sinovial ok grande abraço a todos